Muito bem meus amigos, nós estamos no centro de Eldorado, bairro Eldorado aqui na cidade de Contagem e você está no canal do Apóstolo, o Apóstolo é o nome do nosso canal, nós temos por objetivo estar mostrando as cidades do mundo inteiro, vamos ser um pouquinho ousados principalmente aqui do Brasil, portanto eu estou aqui mostrando um pouquinho da cidade de Contagem que fica em Minas Gerais, isso mesmo, vamos andar, vamos caminhar por Contagem eu vou descer um pouquinho aqui, esta rua, nós estamos próximo aqui de uma feirinha que é a feira onde as pessoas vendem de tudo nesta feira, é uma feira muito importante que tem aqui no centro do Eldorado em Contagem, Contagem onde teve início a missão evangélica Betel no dia 1º de agosto de 1989, iniciou-se a missão evangélica Betel aqui nessa cidade e hoje ela está dando a volta ao mundo que foi uma promessa de Deus para as nossas vidas nós estamos em vários países, entre eles Portugal, na Europa, na África, nós estamos em vários países também preparando aí para dar a volta ao mundo como foi a promessa de Deus há 34 anos anos atrás. Muito bem, mostrando a cidade para vocês, eu vou atravessar agora essa rotatória e eu vou voltar para a rua Avenida João César de Oliveira que é a rua central, eu posso colocar assim, aqui do bairro Eldorado que é um dos bairros mais importantes, eu posso dizer, da nossa cidade de Contagem eu digo nossa cidade, a cidade de Contagem, porque eu adotei essa cidade como a minha cidade eu nasci em Colatina do Espírito Santo, sou capixaba mas moro há algum tempo, aqui eu me casei aqui eu estou assim, criei os meus filhos e estou ajudando aí a criar os meus netos né? Eu gosto de falar assim porque neto é filho duas vezes, a verdade é esta. mas muito bem, aqui ao meu lado direito, como eu disse para vocês, nós temos aqui a Fira do Eldorado aqui vende celular, aqui vende capinhas de celular, celulares, aqui vende utensílios para carro, vende tudo aqui, tudo que você precisar, digamos aí, utensílios para dentro do lar, você encontra aqui nessa feira ela é tradicional aqui neste lugar a frente nós temos a João César de Oliveira, ela corta de um lado a outro aqui do Eldorado e nós vamos prosseguir entrando ali pela pela direita pela direita nós vamos até o centro do Eldorado muito bem, você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, é de graça é de graça e eu te convido a você se inscrever, deixar aí o seu like vai ser muito bom pra mim, né? Vamos colocar assim, pra todos nós pra você vai ser bom porque você vai conhecer outros outros você vai conhecer outras cidades né? meu rapaz está me pedindo uma ajuda aqui vendendo uma bala, eu não estou tendo não mas no momento não tenho nenhum trogado, viu? Obrigado mas eu procurei aqui uma moeda eu não achei pra dar eu tenho o costume de sempre estar colaborando com as pessoas que estão vendendo alguma coisa no Sinal e... mas hoje não foi possível muito bem, vamos prosseguir mostrando a cidade de Contagem vamos caminhar, né? vamos caminhar pela cidade de Contagem e... pra que você conheça... pra que você conheça a Contagem mesmo vai ser necessário que eu faça... muitos vídeos eu vou procurar fazer na medida do possível alguns vídeos pra que você conheça a cidade de Contagem que é a sede da missão evangélica Betel e por falar nisso, se você é um obreiro se você é um pastor e você deseja fazer a obra do Senhor com liberdade se você deseja crescer no seu ministério eu te convido a conhecer a missão evangélica Betel é... é um ministério ela não tem como custear ninguém mas... a forma de trabalho da missão evangélica Betel dá... oportunidade de crescimento ao obreiro ao pastor então você pode fazer o seguinte pra você entrar em contato com a missão evangélica Betel é só você ligar pra secretaria da missão evangélica Betel você pode ligar para o número que eu vou passar pra você agora e... você será atendido você terá resposta onde quer que você esteja no Brasil e por que não dizer no mundo, né? missão evangélica Betel o celular também é WhatsApp 31 983 322 33 37 muito bem nós estamos aqui no centro do Eldorado é um bairro de contagem como eu disse é... o centro mesmo de contagem fica pra frente a sede, né? aqui é um bairro mas esse bairro ele desenvolveu muito desenvolveu bastante aqui o comércio é bem forte e... dificuldade aqui agora está sendo porque eles estão fazendo vão trazer o móvel aqui pra dentro de contagem então está sendo colocado as cabines mas muito bem eu vou até aqui na frente e eu vou virar em uma praça que nós temos aqui à frente e retorno pra que você possa conhecer a outra parte é... teve um rapaz que agora parece que ele se enganou teve um problema aqui quase que ele encosta o nosso carro mas deu tudo certo graças a Deus tudo certo eu consegui parar a tempo, né? e não bater no carro que estava na esquerda mas isso mesmo cidade é isto, né? dirigir tem que dirigir com bastante atenção temos que ter muita atenção, né? já é um ditado que muitas pessoas dizem eu não gosto de repetir ditados, não mas muitos dizem que nós temos que dirigir pra nós e para os outros a verdade é essa mas muito bem, vamos lá contagem é uma cidade bonita ela faz divisa com Esmeraldas com Belo Horizonte com Ibirité Betim então é divisa com esses municípios inclusive pra quem não sabe é Belo Horizonte lógico é a capital mineira nós temos nós falamos carinhosamente BH é a nossa BH e aqui vamos andar pra que você possa conhecer aqui é a praça do Eldorado o bairro Eldorado eu morei neste bairro em 1974 meu pai Nickercílio Lopes e minha mãe Lina Filipe eles abriram um trabalho aqui neste bairro Eldorado meu pai esteve em Valadares e conheceu uma igreja por nome Chamas do Avivamento meu pai trouxe este ministério pra cá abriu no Bernardo Monteiro primeiramente depois aqui no Eldorado e posteriormente ele foi tirado da frente do ministério mas tudo bem e aqui continua inclusive está a sede da região está aqui a minha esquerda é o pastor titular é muito meu amigo é o pastor é o Bispo Bispo Wellington muito meu amigo já há muitos anos eu conheci ele na cidade de Resplendor isso foi em 1977, 78 eu conheci o pastor Wellington hoje Bispo Wellington lá na cidade de Resplendor até fiz uma campanha na época uma campanha de avivamento espiritual de libertação na igreja que ele pastoreava as Chamas do Avivamento de Resplendor lembro com muito carinho da família dos membros lá de Resplendor da igreja Chamas do Avivamento fica aí um abraço ao Bispo Wellington estou na sua cidade estou no seu bairro do Bispo melhor dizendo nós estamos retornando aqui pela Avenida João César de Oliveira aqui nessa Avenida tem vários bancos muito bem esse vídeo está servindo para que você que deixou contagem há muitos anos e você que foi para outro país ou outra cidade possa rever um pouquinho de contagem principalmente que do bairro Eldorado da rua principal vamos andar eu vou entrar agora em um estacionamento eu vou entrar agora em um estacionamento então vou encerrar o nosso vídeo logo aqui à frente muito bem para você que estamos assistindo e você ligou agora aqui é o bairro Eldorado tá certo? que Deus a Cristo abençoe que Deus a Cristo abençoe se inscreva no nosso canal e deixe aí uma e aí